Chegou a hora, acontece uma vez só no ano a grande liquidação de inverno M. Martã e você não pode ficar fora dessa. É isso aí Yuri, olha, são centenas de produtos, nós temos até o tamanho King Science com desconto de até 50%. Mas a loja toda, tudo que tem na loja? Tudo que tem na loja vai ser desativado, vai sair de linha, gente. Tem produtos até 50%, agora eu vou dar sugestões para o dia dos pais. Boa, boa, começando. Vamos começar com o pacotão da felicidade, minha amiga. Presentão para o seu pai. Olha, R$ 39,90 a vista. O que tem dentro do pacotão da felicidade? Este edredom aqui maravilhoso, dupla face, fofão, antialérgico. Gente, olha, vale a pena, olha aqui a prova do crime, olha. Promoção, pague um e leve dois. Então um produto branco, outro verde. São dois produtos, paga só um. Então 50%, só paga um. E o roupão do papai, olha que lindo. Gente, este roupão, ele já vem nesta embalagem, eu tenho na cor branca e marinho. Espera aí, de R$ 72,00 foi para quanto? Quatro de R$ 9,00. Gente, é tudo muito barato nessa liquidação, acontece uma vez por ano. Você não vai perder, você não pode ficar fora dessa. Aquelas mantas que a gente sempre fala, manta soft para dormir de Nova York, né? Olha ela aqui, gente. Isso aqui seu pai vai amar. Olha a embalagem de presentes para o papai. Esperando você para presentear com muito bom gosto. E aqui na liquidação, com moedas, você já compra presente, né, em Martã? Olha aqui, gente, olha essa toalha de rosto com moedinha, você já compra presente, né, em Martã? 50% de desconto. E é uma vez só por ano, é a grande liquidação em Martã. Tudo na loja com preço lá embaixo. Avenida Ibirapuera, 2731. Tem na Avenida Pacaembu, Celso Garcia, Rebouças, Shoppingstein, Morumbi, Center Norte, Vila Lobos, Metrópole, em São Bernardo e Anália Franco, no Tatapé. Lembre-se, acontece uma vez por ano, olha o melhor negócio de São Paulo.